Autismo, primeira jornada de autismo online e estar falando da musicoterapia no atendimento às crianças autistas. Bem, meu nome é Lilian, sou musicoterapeuta, bacharel em musicoterapia pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em educação especial, em psicopedagogia, formação na área de ecoterapia, PETS, ABAM, concluinte em neuropsicopedagogia. Em todos os meus atendimentos hoje, minhas experiências estão direcionadas na área do autismo, onde a demanda a cada dia vem crescendo de uma forma diferente de 10 anos atrás. Então, nós precisamos a cada dia buscar quais são os métodos específicos, quais são os métodos que dão certo para o atendimento do autista. E o musicoterapeuta precisa buscar o conhecimento na sua área, para que ele possa atender de forma grandiosa, significativa, dentro da sua área na musicoterapia. Nós vamos iniciar, então, a nossa aula hoje falando sobre como funciona o cérebro de uma autista. Nós vamos um pouco entender como funciona esse cérebro e também o que acontece naquele cérebro. Lembrando que cada caso é um caso, que cada caso é único, que cada criança autista que eu recebo, ele possui uma necessidade e uma habilidade em uma das áreas. Então, por isso, é importante que buscamos, que venhamos buscar o conhecimento, né, de como é o cérebro desse autista, para que possamos entender o comportamento e o que o musicoterapeuta pode realizar com seus conhecimentos musicoterapicos no atendimento clínico e institucional. Bem, nós temos, então, a primeira pergunta, antes mesmo de falarmos como é o cérebro desse autista. A minha primeira pergunta é, nenhum teia é igual? Não, nenhum teia é igual. Cada teia é diferente. Depois, tem autistas que apresentam quadros extremamente leves e tem autistas que vão apresentar quadros severos. Nós podemos encontrar, receber autistas também, que começam a desenvolver as características do espectro logo ao nascer. Também podemos encontrar crianças, receber crianças em nosso atendimento, que desenvolveram com um ano de idade, um ano e meio, três anos, quatro anos. Aquele pensamento, quando há 15 anos atrás, de alguns estudos existiam, de que as características do espectro se desenvolviu a partir do momento em que a mãe anulava aquela criança da sua vida, desde o momento em que imaginou que estava grávida, isso aí já caiu por terra. Nós temos várias pesquisas, algumas já realmente comprovadas, nós temos várias pesquisas de 2015 pra cá que estão em andamento e que já foram finalizadas e muitas pesquisas que a cada dia são descobertas a nível de tratamento e a nível de medicação que vem amenizar os sintomas das características do espectro. Bem, essa variabilidade no quadro clínico e essa variabilidade desde o começo dos sintomas e essa variabilidade na intensidade do autismo é muito importante nós entendermos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa variabilidade, quando ela começa, como são os sintomas, né, e qual é a intensidade desses sintomas. Depois, nós precisamos ter esse conhecimento, ter o conhecimento de que o nosso cérebro, como ele é o cérebro de uma criança típica e o cérebro de uma criança atípica. O nosso cérebro de uma pessoa atípica, ele faz uma atividade de cada vez, ele sozinho se desliga, né, vamos imaginar que nós estamos aqui ensinando uma criança a tocar um tambor. Ele vai aprender o ritmo, seja ele, vamos dizer que é um ritmo simples, um ritmo binário, depois você vai ensinar um outro ritmo você. A criança aprendeu, ela demonstrou que aprendeu, uma criança típica. E aí você estimula ensinando uma próxima atividade. Uma criança típica, ela desliga essa atividade e consegue realizar uma outra atividade. O cérebro de uma pessoa típica, ela consegue realizar uma, duas, três atividades, quando ele consegue aprender. O cérebro de um autista, ele é hiper excitado. Então, se eu ensinar uma, duas, três, quatro atividades ao mesmo tempo, para um cérebro que já é hiper excitado desde o momento que nasceu, é uma desorganização e ele não consegue demonstrar para mim o que ele aprendeu. Porque, na verdade, ele nem conseguiu aprender de tantos estímulos que foram favorecidos, além do cérebro dele, que é um cérebro hiper excitado. Então, eu preciso pensar também qual é o método que eu vou ensinar, ou qual é o método que eu vou trabalhar em terapia. Quando eu falo ensinar, porque quando eu vou trabalhar em terapia, eu trabalho também as questões rítmicas, não como a educação musical, mas de uma forma da organização mental, da organização rítmica, no momento da intervenção terapêutica. Quando esse momento chega. É claro que no atendimento musicoterapico existe um processo até chegar esse momento do ensino rítmico e da estruturação rítmica. Certo? Lembrando que a musicoterapia, ela não é uma educação musical. A musicoterapia é uma terapia musical. Então, vamos finalizar. Quando eu finalizar sobre o cérebro de um autista, eu vou falar o que é a musicoterapia, rapidamente. Vou falar quais são os objetivos da musicoterapia, quais são os recursos da musicoterapia, quais são os procedimentos e protocolos de atendimento do musicoterapeuta. Vamos para o próximo slide. E vamos falar aqui um pouquinho desse cérebro imaturo. Esse cérebro, o cérebro de um autista, o que acontece com ele? Ele acaba desenvolvendo padrões repetitivos e estereotipados. Esses padrões repetitivos e estereotipados, para ele, é uma forma dele tentar encontrar uma organização cerebral. E quando ele não consegue, ele acaba entrando em crise. Então, o cérebro precisa sempre voltar para essa repetição, para que essa crise não aconteça e isso pode acontecer também. Então, esse cérebro imaturo também, nós vamos perceber que ele é mais sensorial e mais motor. No sensorial, ele vai ter um predomínio nas sensibilidades sensoriais, via musical, na reabilitação, na prevenção e na cura do indivíduo. E o musicoterapeuta, aqui no atendimento clínico, ele precisa ser graduado ou especialista. Nós possuímos no Brasil poucas graduações hoje. Nós possuímos especializações hoje em São Paulo, graduações hoje e especializações em São Paulo, em Curitiba, Goiânia. Nós temos muitas graduações que já foram fechadas devido à pouca demanda de procura na área da graduação, mas nós temos crescimento na área de pós-graduação. Pós-graduações, nós temos várias na área da musicoterapia. Então, nós podemos ter um terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia, um psicólogo especialista em musicoterapia, um psicopedagogo especialista em musicoterapia, um pedagogo especialista em musicoterapia, uma fonoaudióloga especialista em musicoterapia. Então, a musicoterapia, o recurso de trabalho do musicoterapeuta é a música e os instrumentos musicais, sejam esses instrumentos de grande ou pequeno porte. Qual o objetivo da musicoterapia no tratamento de crianças autistas ou de adolescentes e adultos, tá? Nós falamos crianças desde o início, devido à procura que é maior na área da criança, mas nós temos adolescentes, nós temos adultos autistas. Eu mesmo tenho casos de pais que são autistas e o seu filho é autista ou sua filha é autista. Então, nós temos casos de adolescentes autistas que já estão bem desenvolvidos, porque iniciaram desde pequenininhos as intervenções, né? E nós temos casos de adolescentes que agora que os pais começaram a despertar porque não tiveram oportunidades, porque moravam na roça, moravam no interior e lá não tinham o acompanhamento necessário e aí alguns chegam até a mudar de cidade para poder oferecer esse acompanhamento necessário para o seu filho. Nós temos casos de adultos também que possuem o autismo, aqueles que foram tratados e aqueles que sempre tiveram as dificuldades e não sabem nem, e não sabiam que eram autistas e nem a família sabia, tá? Então, o objetivo da musicoterapia para o tratamento da pessoa com autismo é abrir canais de comunicação. É entrar em comunicação com esse indivíduo. É desenvolver ou ampliar a capacidade de autoexpressão. É o momento em que essa criança, esse adolescente, essa pessoa com autismo vai ter a oportunidade de se expressar, seja ela cantando, seja ela dançando, seja ela rodopiando, seja ela tocando, seja ela produzindo sonoramente, seja ela apenas se expressando da forma que ela necessita. Diminuir também, o outro objetivo, diminuir também os comportamentos indesejáveis, como? Quais são os comportamentos indesejáveis que nós encontramos na pessoa com autismo? O isolamento, a hiperatividade, a alta agressividade, as estereotipias, as tensões emocionais, né? Nós percebemos que alguns casos possuem até uma forma diferente do andar, alguns são estabanados, né? São desorganizados até no andar, no se movimentar, no se expressar. E também na linguagem, no estímulo à linguagem. O objetivo também da musicoterapia é romper barreiras impostas pelos comportamentos obsessivos, como ajudando a assimilar as mudanças, né? Para a criança autista é muito difícil a mudança. A mudança, para ele, ela precisa ser trabalhada. Se você vai mudar um móvel de lugar, isso eu preciso trabalhar um, dois, três dias ou semanas, dependendo do caso, sobre essa mudança que vai acontecer. A mudança, para ele, precisa ser trabalhada e informado como será para que isso aconteça de uma forma que não seja tão... que não venha desenvolver outros comportamentos no meu tempo, tá? E também desenvolver a comunicação e interação social. Lembrando, lembrando que a grande intenção na intervenção, no tratamento precoce, é estimular o social. A grande intenção, gente, não vamos esquecer isso, que a grande intenção no tratamento, seja qual profissional que for, seja o musicoterapeuta, seja o fonoaudiólogo, seja o psicólogo, o neuropsicopedagogo, seja o psicopedagogo, seja o neuropediatra, a neuropsicóloga, o pedagogo, seja a sala de recurso que ele é atendido. A intenção desse atendimento é estimular o social da criança autista, certo? Isso é muito importante a comunicação, porque é o ponto mais... é o ponto realmente de prejuízo do nosso tempo. Falando da padronização do atendimento, né? Já falei agora do que é a musicoterapia, quais os objetivos da musicoterapia. Acredito que vocês conhecem um pouco também da história da musicoterapia. Falamos também, iniciamos a nossa aula falando de como é o cérebro do... E um pouquinho, né? Foi rapidamente, porque quem trabalha com autista precisa estudar muito mais sobre o cérebro do autista, como ele funciona. Então, vou em busca desse conhecimento, o que acontece com esse cérebro, quais são os métodos. A minha formação na área do autismo, quando eu me apresentei, é na área do ABBA e do PECS. E nós temos outros métodos também, que em breve eu estarei realizando, que é o Denver, que é um método que vai surgindo e aí vão surgindo outros, né? Nós temos o PIT, nós temos... O primeiro método que eu conheci enquanto musicoterapeuta foi o PIT. Depois, o ABBA, o PECS e hoje nós temos o Denver. O Denver é um método que parece ser o filho do ABBA, certo? Mas também é um método muito importante para quem trabalha com autista, tá? O ABBA, ou qualquer um desses métodos, aliás, eu ia falar, qualquer um desses métodos são métodos direcionados para o comportamental. Então, análise comportamental, tratamento direcionado para o comportamental da criança. Pensando na padronização do atendimento do MUTEA, nós precisamos ter alguns cuidados enquanto profissionais musicoterapeutas. Assim como todo profissional possui padronização dos seus atendimentos, possui testes, possui formas de avaliação, o musicoterapeuta também precisa possuir testes e formas e procedimentos de avaliação. Então, junto com os conhecimentos que eu tinha de Lia Rejane, de Brúcia, de Renato e de outros musicoterapeutas de nome que nós conhecemos e que nós estudamos na graduação e na pós-graduação, nós, além do conhecimento do desenvolvimento humano, além do conhecimento do cérebro, e o conhecimento que nós temos ainda é pouco diante de cada pesquisa que vai surgindo, aí eu fiz uma padronização dos atendimentos diante de tudo que a musicoterapia já tem comprovado que dá resultado. Então, o primeiro cuidado do profissional, usar jaleco. Esse é o meu primeiro cuidado. Eu possuo jaleco de várias cores, verde, azul, branco, depende do caso em que eu vou receber, que a mãe já me informa, no momento em que agenda, que a criança tem medo do jaleco branco, ou já, por algum motivo, seja por um motivo de uma criança que ficou muito tempo internada. Nós sabemos que a maioria dos nossos casos, são casos, dos nossos casos de crianças, são crianças que possuem uma imunidade baixa, né, ou por algum outro motivo, ou questões alérgicas, ou realmente porque do ambiente de onde ele vem, ele apresenta alguma questão, além da característica do espectro autista, ele apresenta alguma questão de saúde, independente do autismo, tá? Então, é importante que a gente use o jaleco. O jaleco vai nos diferenciar enquanto profissionais da área da saúde. Se eu estou em um ambiente clínico, eu vou usar o jaleco. Se eu estou em um ambiente escolar, eu vou usar o uniforme em que aquela instituição escolar define, ou o jaleco colônico da escola, ou o uniforme mesmo da escola, tá? É importante que o profissional que trabalha, seja ele em um ambiente clínico ou institucional, ele esteja realmente organizado e seja visto como profissional, tá? É a primeira coisa que vai nos diferenciar enquanto profissionais da área. Profissionais sérios que têm conhecimento. O sapato, é importante que o sapato seja fechado. Cabelo preso, brincos pequenos, unhas curtas, não usar pulseiras, correntes, anéis, perfume forte, o tom de voz precisa ser um tom de voz mais baixo. Mas por que eu estou falando disso? Porque se eu encontro, eu não sei como é a crença que eu vou encontrar, certo? Então, eu posso encontrar uma criança autista, uma pessoa autista, um adolescente ou um adulto, tranquilo, ou é um caso severo que eu vou encontrar com um comportamento muito agitado e agressivo, que o meu brinco, os meus anéis, as minhas pulseiras, a minha corrente, pode ser uma forma dele me machucar e se machucar também. Então, não é correto isso, tá? O perfume, se nós estamos falando de sensibilidade, seja ela tátil, gustativa, olfativa, auditiva, visual, eu não posso utilizar um perfume forte porque essa criança pode ter uma sensibilidade a nível olfativo. E também não posso falar alto porque o meu autista, ele não é surdo, tá? O meu autista, ele tem sensibilidade auditiva ou não, mas eu não sei como ele é, eu ainda estou conhecendo. Por isso que o meu tom de voz tem de ser médio, onde todos possam ouvir, compreender de uma forma tranquila. O meu setting terapêutico, que é a minha sala de atendimento, ele precisa estar organizado, tá? Excesso de estímulos não é legal, tá? O espaço com estímulos cognitivos tem que ser adequado. Como você vai organizar esse espaço aí depende de você, profissional. Eu organizo o meu espaço em caixas e armários. Então, em caixas, debaixo da mesa lira, eu tenho caixas coloridas, cada caixa, dependendo da cor, ou é um brinquedo, são caixas ou de brinquedo ou caixa de instrumentos de pequeno porte, como chocalhos, flautas, apitos, guizos, maculelê, pandeiro e os instrumentos de grande porte que ficam expostos, guardados em algum lugar fechado, como violão, os timbales, o teclado, o tecladinho de soco, que eu esqueci o nome agora, o piano. Então, esses instrumentos, eles devem estar organizados da forma como você queira organizar, mas não espalhados no set terapêutico, porque nós precisamos ter cuidado com o excesso de estímulos. O excesso de estímulos pode proporcionar ao meu autista uma agitação psicomotora e fazer com que, em vez daquela sessão ou daquele primeiro momento seja um momento agradável, se torne desagradável e altere o comportamento ou desenvolva uma crise no meu autista. Então, organização de atividades em mesa, se eu já conheço o autista, já consegui compreender mais ou menos o nível dessas características do espectro desse autista. Se é uma criança que apresenta um nível leve, moderado, severo, que apresenta comorbidades, se possui um diagnóstico fechado ou ainda está em processo de avaliação. Então, eu já vou organizar, fazer um plano terapêutico, né, pra poder saber quais são os instrumentos que eu posso utilizar em atividades com ele na minha sessão. As mobílias também, é importante que elas não sejam mudadas, né. Aquelas pessoas que gostam de mudar móveis, muda os instrumentos de lugares, muda a mesa em que você recebe a família pra conversar toda semana, muda a mesinha infantil toda semana, muda os locais dos brinquedos toda semana. Isso não, isso não é favorável para o atendimento de terapia. Ok, gente? Então, mudança, vamos esquecer. É importante ter também uma mesinha infantil, uma cadeira pra minha criança maior, né, um espaço que seja também para o atendimento do adulto. E eu preciso ter esses três espaços, se eu atendo o autista, criança, adolescente e adulto, eu preciso ter esses três espaços favoráveis para esse atendimento. É importante também ter nichos onde eu possa guardar em alturas o que eu não vou utilizar, tá bom? Se eu não posso utilizar os apitos, as flautas, os instrumentos agudos, eu preciso ter um armário fechado, um nicho onde eu possa colocar esses instrumentos para que não venha a desenvolver nenhuma crise nessa criança. Uma outra dica também é o espelho. O espelho é muito importante, porque o espelho eu vou trabalhar a auto-expressão dessa criança, seja no momento em que ele consegue se perceber, fazendo movimentos da boca, cantando e explorando ou dançando, de alguma forma ele se expressando na frente desse espelho. Então o espelho é muito importante na sessão. Brinquedos e jogos também não podem deixar de estar presentes. Brinquedos pedagógicos, brinquedos que utilizem a atenção, a concentração e o raciocínio lógico e jogos também em que essa criança pode ser, em que eu posso trabalhar na sessão com ele. Vamos para o nosso próximo slide. E os testes? Bem, os testes que podem ser utilizados pelo musicoterapeuta e existem alguns outros testes também que podem ser utilizados por qualquer profissional na área da saúde, mas que vai precisar de capacitação. Esses testes que eu estou colocando aqui são testes utilizados pelo musicoterapeuta que alguns eles já possuem conhecimento no seu próprio pós-graduação ou graduação e outros ele vai ter que realizar uma capacitação, uma formação na área para poder ter o conhecimento. Então, estão aí alguns testes, a escala psicomotora, o M-chat, o plano terapêutico, como eu falei depois que a gente conhece o profissional, eu também coloquei como uma forma de organização, né, de sessão. Reaplicar os testes a cada seis meses, elaborar o relatório semestral, não é um teste, tá? Mas é uma forma de organização. Então, semestralmente, é importante que o musicoterapeuta elabore um relatório mostrando como essa criança iniciou, como foi o processo de atendimento, o processo de terapia e como ele está agora pontuando o que ele desenvolveu a nível de aprendizado, de conhecimento, de habilidades e o que eu necessito melhorar ainda nessa criança. E aí eu tenho que pontuar o que é preciso melhorar ainda. É a questão social, é a linguagem, é o contato visual, é a organização na aceitação, na organização de algum movimento, ou é a aceitação de mudanças, e aí, ou é uma questão relacionada à família, relacionada à rotina, a quebra no atendimento, que isso é muito comum, né, o atendimento que começa, aí possui um tempo de duas, três sessões sequenciais, depois a família quebra, por algum motivo não, aí falta, falta de novo, depois retorna, depois falta, e aí, quando esse processo é quebrado, é como se nós estivéssemos começando tudo de novo. A devolutiva para essa família, depois da elaboração desse relatório, é muito importante. O musicoterapeuta, ele começa a ser visto como um profissional, como qualquer outro profissional na área da saúde, que realiza atendimento clínico, a partir do momento em que o profissional possui esses comportamentos, esse perfil de atendimento diferenciado, como outro profissional qualquer, onde ele padroniza o seu atendimento, padroniza a forma como recebe, padroniza a sua sessão, onde ele realiza testes, onde ele mostra os seus testes para essa família, e os resultados encontrados. Vamos lá. Como outra, como algo importante também, a ser falado aqui em nossa aula, é a postura profissional. Tenho que correr um pouquinho, porque são muitos slides, muitas coisas importantes para serem faladas, que eu não quero deixar de falar. Na postura profissional, ouvir mais e falar menos é muito importante. Fazer perguntas claras e formais. Não fazer argumentos e relatos pessoais, ou de qualquer outro paciente que você tem autista. Isso jamais, ok? O pai chega ali com necessidade de ser ouvido. E se for aquele pai mais introspecto, ele não vai, você precisa ter as perguntas claras e objetivas para aquele momento, que você venha lhe trazer o conhecimento do autista que você está recebendo. O terapeuta, lembrando que é algo que é muito feio, quando o terapeuta fala, eu acho, o terapeuta ele nunca acha, ele acredita. Tá, gente? A avaliar a pós-anamnese é muito importante. Então, eu vou primeiro ouvir essa família, o que trouxe ele aqui no atendimento clínico com o terapeuta, quem encaminhou vocês, e aí depois disso realizar a anamnese, e depois dessa anamnese, é claro que nem sempre vamos conseguir finalizar a anamnese nesse dia. Geralmente, a terceira, quarta sessão, eu finalizo a anamnese, ou às vezes até um pouquinho mais, dependendo de como é esse autista que eu recebo, às vezes esse autista, ele é tão agitado, essa família está com tanta necessidade de ser ouvida, de falar, que eu vou mais ouvir do que ele intervir nesse momento. Na verdade, o primeiro momento, eu não vou ouvir, eu vou ouvir. Quando esse primeiro momento acontece, é importante também que você tenha um momento com essa criança, além da família. você está ali ouvindo a família, mas você está observando todo aquele contexto, toda a ação daquela criança dentro de sala. Avaliar a criança nesse momento é muito importante, mesmo que seja você sentar com essa criança no chão, ou seja, você participar do movimento que ela esteja realizando em sala, mas é importante que você compreenda um pouquinho de como é essa criança, ou de como é esse adolescente, como ele está chegando ali, para que você possa dar uma devolutiva para essa família o que a gente precisa trabalhar inicialmente. E aí eu passo para essa família, no primeiro atendimento, qual é a função também do musicoterapeuta. Eu tenho que mesmo, sabendo que a família, quando ele vai em busca de um tratamento, a musicoterapia acaba às vezes sendo um último profissional. O primeiro profissional que recebe essa pessoa, essa criança com característica do espérito autista, é o fonaudiólogo terapeuta ocupacional. E o musicoterapeuta, quando ele retorna ao neuropediato, geralmente ele é indicado por um desses profissionais. retornando aqui, quando o musicoterapeuta recebe essa criança, eu preciso de informar aos pais, ou ao responsável, o que é a musicoterapia. Nesse primeiro momento, antes de finalizar esse meu momento com a família, eu preciso informar o que é a musicoterapia, quais os objetivos da musicoterapia, e até mesmo dizer até quando ele iniciou enquanto profissão, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como profissão de saúde. Eu preciso informar a essa família para que ela possa entender que é uma profissão séria e que tem como objetivo desenvolver canais de comunicação com o seu filho. Fazer orientações relacionadas à nossa área também é muito importante. Por exemplo, olha, nós vamos receber famílias que falam muito alto, que estimulam demais, como também podemos receber famílias que falam baixo e que estimulam demais. Aquela família que não tem tempo para estar com a criança, quem fica com a criança é a babá, que a criança ainda não foi para a escola, a criança pouco contato tem com os pais, geralmente quando os pais chegam a criança já está dormindo, geralmente ela tem uma babá durante a semana e fim de semana ou às vezes até a noite. Então, é uma criança que recebe pouco estímulos, porque algumas babás estimulam pouco por falta de orientação, ou são babás realmente fechadas, caladas, em perspectivas, ou são babás que deixam a criança mesmo só na televisão, no DVD e não conseguem perceber a repetição do mesmo vídeo, do mesmo filme, do mesmo comportamento, a casa de fala e a família também não tem tempo para isso e não vai perceber. Então, você vai colhendo essas informações nesse primeiro momento e você vai fazendo orientações a cada sessão, a cada encontro, direcionadas a isso, né? com muito cuidado, muito zelo em como falar. Se essa criança, quando chega, geralmente já está em acompanhamento com outros profissionais externos, é importante também que você tenha contato com esses profissionais. Se você conhece esses profissionais já na sua cidade, que já acompanham essa criança, isso já se forma fácil para você. Mas se você ainda não conhece, é importante que você mais na frente solicite ou contato por telefone, né? Ou o contato fazendo visita esse profissional ou uma reunião da equipe multidisciplinar ou o relatório desse profissional. Então, o retorno após a anamnese. Vamos falar aqui agora. Após avaliar a criança e registrar em sua fala duas ou três observações importantes a serem trabalhadas nas intervenções musicoterapicas, eu preciso registrar o que eu vou trabalhar com essa criança. É atenção, é concentração, é contato visual, é aprender a sentar, é organizar a criança no espaço. Às vezes é uma criança que bagunça, derruba tudo, nada funcional ela realiza. Nem com o jogo, nem com a bola, nem com o violão, nem com os instrumentos, nem com o brinquedo pedagógico, ela não sabe brincar ainda funcionalmente. Eu preciso registrar tudo isso. A imitação, não consegue realizar a imitação, seja ela com movimentos da boca, seja ela sonora, seja ela rítmica, seja ela movimentos com o corpo, essa imitação não acontece. A exploração funcional dos objetos, como ela explora esses objetos, não explora de forma funcional. Compreende o significado do não, ou quando ela ouve o não, ela se transtorna, entra em crise, derruba tudo, quebra tudo, joga tudo no chão. Compreende os comandos ou não compreende. Aprende a pedir o que deseja, ou apontando, ou tentando falar, ou ela não consegue fazer essa comunicação. Tem rotina em casa, estuda, compreende rotina da escola, participa, às vezes é uma criança que nem participa da rotina da escola, é uma criança que fica fora de sala dependendo da escola em que ela estuda, dependendo do professor, desse olhar desse professor, né, e ela consegue compreender a rotina no decorrer das sessões, da sua sessão de musicoterapia, a sua sessão possui uma rotina, um começo, um meio, um fim, uma musiquinha de início, possui um desenvolvimento nesse processo, possui uma forma da criança perceber que está finalizando essa sessão, possui uma forma de despedir dessa criança dessa sessão, e possui a despedida dessa criança dessa sessão, então, isso é muito importante para o musicoterapeuta entender. Deve possuir uma rotina, um começo, um meio, um fim, e mostrar para essa criança esse começo, esse meio, esse fim, e essa criança compreender isso. As intervenções musicoterapêuticas, vamos pensar nelas. Todo o processo de estimulações, das funções executivas, superiores, com o objetivo de habilitar ou reabilitar uma habilidade neurológica necessária para o bom desenvolvimento acadêmico do indivíduo, precisa de que? primeiro, de tudo que nós já falamos, do nosso conhecimento, e nós precisamos principalmente entender que todo processo de estimulação, ele precisa ter um planejamento, tá? O nosso planejamento que eu já falei da padronização para chegar aqui, nas intervenções. A estimulação precoce faz parte dessas intervenções, a habilitação e reabilitação cognitiva, o raciocínio, a atenção, a concentração, a memória e a percepção, porque tudo isso aqui vai ser trabalhado na minha intervenção. ensinar onde coloca o sapato já é o início da minha intervenção, tá? Eu não vou fazer isso no primeiro momento, mesmo porque eu estou recebendo a família, conhecendo o meu autista, eu digo o meu autista, né, porque estou me apropriando do meu paciente, né, que é o meu paciente, né, eu vou ensinar isso no segundo momento, ou eu posso estar falando para ele também antes de finalizar a sessão, aonde é o localzinho do sapato, onde nós podemos realizar as atividades e, mas inicialmente é o ouvir, tá? Finalizando esse primeiro momento, nós vamos agora para as intervenções. Então, ensinar onde coloca o sapato, levar até a mesinha e verificar se a criança senta e quanto tempo permanece sentado, registrar tudo isso, descobrir o objeto que ele gosta, toda criança, é raro aquele autista não ter um objeto que ele gosta, tá? Mas nós encontramos um autista em que a gente faz de tudo para descobrir se ele gosta do carro, do dinossauro, ou apenas num plástico que ele segura e balança, ou se ele gosta de qualquer brinquedo pedagógico ou uma peça de encaixe ou de um lego, mas nós precisamos descobrir o que ele gosta, tá? Porque esse vai ser o brinquedo estimulador, né, para o momento em que nós queremos que aquela criança realize uma atividade ou uma proposta. entregar alguns estímulos, uma por vez, não é entregar, fazer o estímulo, um, dois, três, quatro, lembrando que o cérebro é hiper excitado, então eu passo o estímulo, eu espero a resposta, se eu não obtenho a resposta, eu estimulo novamente, aguardo um tempo, eu geralmente faço como eu aprendi, né, nos métodos em que a gente vai estudando e vai se capacitando. Conto, três minutinhos, estimulo novamente, alguns minutinhos é dado, estimulo novamente três vezes. Se esse estímulo não é demonstrado pela criança, eu continuo novamente o estímulo até que ele me mostre que aprendeu. Quando ele me mostra que aprendeu, aí eu ensino um novo estímulo, tá, então eu não vou mudar e não vou apresentar vários estímulos se aquela criança não aprendeu aquele estímulo em que eu estou apresentando, tá bom? Eu não, eu preciso entender, por isso que eu falo que é importante que o musicoterapeuta precisa entender o cérebro do autista. Senão, eu vou estar trazendo uma crise ou um excesso de informações que em vez de favorecer o aprendizado, eu vou, eu não vou estar sendo um profissional que vai estar contribuindo para a estimulação ou a intervenção como de uma forma terapêutica para o meu indivíduo, tá? Fazer sons chamando a atenção para observar quanto tempo tem o contato visual, quanto tempo o contato visual permanece. quando eu percebo que eu toco o violão, não estimulo, eu canto, ele não responde, eu faço um estímulo uma, duas, três, ele não responde, eu começo com os meus estímulos verbais, com a minha boca mesmo, estralar a língua, o vibrar, as minhas pregas vocais com o som da abelha, o fazer o som com os lábios como o som do carro, estralar a língua como o som de como eu falo do cavalinho, então eu começo a fazer vários sons, o respirar, o soltar, o encher o balão, o soltar o balão, a bolinha de sabão para que ele possa voltar esse contato visual para mim e eu perceber quanto tempo dura esse contato visual e registrar. Lembrando que nós estamos iniciando um processo de avaliação, de testes que eu estou conhecendo o meu autista. Entregar um papel e observar se ele consegue registrar. Pode ser uma outra forma de observação também. Ensinar a guardar tudo o que lhe foi apresentado nesse dia, tá? Eu vou apagar aqui porque foi não era para estar essa palavra aí, tá? Então eu vou ensinar tudo o que foi apresentado nesse dia. eu apresentei para essa criança nesse dia o chocalho, o lele, que é o maculele, o guizo. Trabalhei com ele, junto com esses instrumentos e observei se ele explorou. Ele não explorou ou ele explorou, mas no final da minha sessão eu vou junto com ele guardar esses instrumentos. Mesmo que ele não compreenda o meu comando. Joaquim, um exemplo, tá? É um nome riquitício aqui. Guarda o chocalho comigo. Ele não está compreendendo esse comando. Eu vou ensinar a buscar esse instrumento e a levar até onde guarda. mas eu vou ensinar com que está finalizando a nossa sessão, canta a música de despedida, temos que guardar os instrumentos porque isso é importante para que ele entenda o começo, meio, fim do meu atendimento, essa rotina e essa despedida. Trabalhar o nome da criança também é muito importante porque eu preciso fazer com que ele entenda que ele tem um nome, que ele se chama Joaquim, que ele se chama Rafael, que ele se chama Laura, que ele se chama Lia, que ele se chama Cássia, que ele se chama Raquel, que ele tem um nome. Essa criança precisa ter um nome e entender que ele é chamado pelo seu nome. Ok? Os instrumentos para a primeira avaliação, tá? Eu falei aqui da intervenção, né? falei do primeiro momento, depois falei da intervenção e agora eu vou falar dos instrumentos para a primeira avaliação. Os instrumentos para a primeira avaliação eu tenho materiais como eu posso utilizar brinquedos como carrinho, boneca, bola, pito, língua de sogra, balão, formas de américa, alfabeto e molde, número e molde, peças de encaixe, material escriturado, lápis de cor, giz de cera, papel aquaco, tinta guache, pandeiro, flauta, apito, violão, chocalho, maculelê, teclado, coco, maraca, bolas sonoras, garrafas, pet sonoras, ou com as garrafas pet que eu estou falando, com feijão, com milho, com arroz, que muda os sons, com bolinhas de pepeca, pau de chuva, oceandrum, então esses são os instrumentos que eu utilizo em primeiro momento, os outros instrumentos de grande porte, o que eu vou utilizar aqui, o violão e o teclado, né? Por que que eu utilizo o alfabeto móvel e as formas geométricas? Porque geralmente as crianças que apresentam características do espectro autista ou que já possuem o diagnóstico já de autismo, eles gostam do alfabeto, eles têm interesse e habilidade, conhecimento na área da leitura, tá? Alguns já leem, né? É diferente dizer que são alfabetizados, tá bom, gente? Alguns já conhecem o alfabeto, não vou falar leem, alguns já conhecem o alfabeto, já leem também algumas palavras ou já formam palavras desde os dois anos de idade e alguns possuem altas habilidades também. Peraí, como avaliar, tá? Eu vou avaliar a coordenação motora fim e ampla, como essa criança pega no papel, se rasga, se joga, se tem interesse, se não tem interesse em pegar o lápis, o lápis, meu primeiro lápis, meu primeiro giz, que é aquele grosso, ou dependendo da idade, eu utilizo o outro lápis mesmo, se ele consegue pegar, qual é a lateralidade dele, se a dominância dele é a esquerda ou a direita, se ele tem resistência para as propostas, mesmo que seja uma proposta em que o músico terapeuta vai realizar ali com ele, nem que seja cantando com um instrumento para perceber o tempo de contato visual e de atenção dessa criança, se essa criança tem resistência, se ela participa, se conta com esse contato visual dura, se compreende algum comando, se responde aos estímulos, se a intensidade no explorar é intensa ou é mais fraca, a atenção, ela é sustentada, se grita, se o seu tom de voz é alto, é baixo, como é a linguagem dessa criança, como é andar, como é a marcha dessa criança, tudo isso eu posso colher no meu primeiro atendimento e eu posso utilizar. As atividades musicoterapicas, elas podem, elas são importantes para as crianças autistas estarem trabalhando o quê? As habilidades que dão pré-requisito, as atividades de aprendizagem escolar, como também acompanhar o processo de inclusão escolar. Bem, a musicoterapeuta, como ele vai acompanhar esse processo de inclusão escolar? Ele, através do relatório dele, ele pode realizar algumas orientações para a escola de como essa criança é sensível à música e de que música que ela gosta, de que instrumentos que ela tem interesse e habilidade em que no momento em sala de aula ou na aula de música na escola que algumas escolas possuem ou no momento de rodinha em que geralmente as escolas trabalham sempre canções, músicas para ensinar alguma proposta, algum conteúdo pedagógico, né? Então, está pegando essa sensibilidade desse autista e fazendo com que ele participe, porque se ele tem essa sensibilidade, se ele tem essa habilidade, ele vai participar de uma forma melhor no ambiente escolar e aí eu posso trabalhar a inclusão com essas orientações. As atividades devem ser bem estruturadas, eu preciso orientar realmente, quase dizendo como fazer para esse professor entender a importância desse conhecimento, a importância do atendimento do músico-terapeuta, da orientação do músico-terapeuta para que o professor possa entender como isso vai favorecer o seu aluno, tá? É isso. Lembrando que a criança autista, nós vamos trabalhar muitas questões sensoriais, né? Eu posso trabalhar músicas com alfabeto, de várias formas para que eu possa buscar melhorar a atenção e a concentração e o foco no meu atendimento com as cores, com cabide, com livros que estejam direcionados a algum tema que essa criança goste, com recursos que venham estimular coordenação motora fina e questões sensoriais mesmo, o frio, o quente, o morro, o mole, o macio, para estimular a área sensorial que é uma área bastante que nós falamos na área do cérebro, que é bastante palavra correta, gente? Deixa eu buscar aqui a palavra correta, porque são tantas informações comprometidas, é a palavra correta, comprometida, do meu autista, tá? O TEA, ele possui algumas peculiaridades, vamos falar sobre isso agora, a nível cognitivo, seja criança ou adolescente, os interesses restritos, né, ele pode ter interesses restritos ou não, como eu posso ter autistas que tem que não tem interesse por nada, por mais que eu faça para descobrir qual o interesse dele ou por um brinquedo, por algum tema, por algum assunto, ele não demonstra, tá? e a grande maioria tem interesses restritos. Se é verbal ou não verbal e se meu autista. E a equipe multidisciplinar é de extrema importância. Lembrando que o multioterapeuta, ele, se ele recebe uma criança, que às vezes é difícil o multioterapeuta receber sem essa criança ter nenhum acompanhamento, mas vamos dizer que essa família não quer levar para fome porque está com medo do diagnóstico, não quer levar para psicóloga porque está com medo do diagnóstico, não quer levar para o neuropediátrico porque não quer ouvir o diagnóstico de autismo. Aí ele ouvi falar de uma mãe, ah, eu fui um multioterapeuta e ela trabalhou com a minha filha e eu gostei muito e ela desenvolveu bastante. Aí a mãe chega em primeiro atendimento que ela vai na vida é com esse profissional. Como o multioterapeuta vai informar se ele vai informar essa família se ele percebe que essa criança possui características do autismo? Bem, ele vai ter que primeiro ouvir a família, perceber essa família e depois no decorrer do processo terapêutico, mas esse processo não pode, esse tempo não pode demorar, isso tem que ser na terceira para a quarta sessão, quando ele ganha a confiança dessa família, ele informar a família que essa criança precisa de um acompanhamento multidisciplinar, certo? Se essa família apresenta muita resistência, por isso que eu falo na terceira e quarta sessão, mas o profissional jamais pode se omitir disso. Agora, se ela percebe que nesse primeiro momento a família vem para o musculoterapeuta e nem apresenta resistência, foi porque alguém disse que vai dar um resultado a nível de desenvolvimento de linguagem ou comportamental, é importante que o musculoterapeuta faça na hora um encaminhamento necessário ou para o neuropediatra ou para o fonoaudiólogo, mas ele precisa fazer o encaminhamento, ele não pode deixar de realizar os encaminhamentos necessários, a gente já falou dos interesses restritos ou personagens ou figuras, né, sobre a medicação, a medicação é algo em que tem que ser, que ela vai ser, vai ser utilizada em alguns casos, tá, para melhorar a atenção, a concentração e essa medicação só quem pode fazer essa orientação é o neuropediatra ou o psiquiatra que está acompanhando essa criança e essa medicação hoje nós temos várias medicações sendo ainda pesquisadas, já possuem algumas, alguns que já estão dando resultados em alguns casos e nós já sabemos que os casos mais severos também não apresentam melhoras no comportamento e vão em busca de outras medicações, de outros tratamentos psicoterapicos, medicamentosos, psicotrópicos, para que venha apresentá-la melhor a nível de comportamento, de atenção, de concentração, para que essa criança se torne de uma, tenha uma qualidade de vida melhor, se torne não, tenha uma qualidade de vida melhor. A nível de funções cognitivas, ainda falando, nós podemos, saindo do assunto da medicação, falar sobre as questões da memória, porque a atenção é um pré-requisito para a aprendizagem, toda sessão de um músico terapeuta, ele tem que ser direcionado à atenção, seja qual o objetivo daquela sessão, seja a expressão corporal, seja o comportamento daquela criança com duração de um tempo maior sentado, seja a exploração de um instrumento, a produção de um instrumento sonoro naquela sessão, seja a audição musical, independente de qual instrumento escolhido, ou de quais instrumentos escolhidos, ou de qual objetivo da sua sessão daquele dia, mais a atenção é o pré-requisito para a aprendizagem da criança e para a aprendizagem do autista, tá, que é algo que é bem prejudicado no comportamento do meu autista. A manutenção dessa atenção, dessa concentração, nós precisamos saber que existe um processo, tá, e várias áreas do cérebro, principalmente na área da, nós precisamos entender que tipo de atenção nós temos. Nós temos a atenção sustentada, dividida, alternada, atenção auditiva, atenção visual e outros tipos de atenção e nós precisamos descobrir que tipo de atenção eu consigo nesse meu autista em sessão, tá, e qual está mais prejudicada, que tempo ele permanece na realização da proposta. Vamos falar agora sobre tipos de atividades. É, tipos de atividades que a gente pode definir em uma sessão de música terapêutica. Elas podem ser trabalhadas em que tempo, tá, 10 minutos, uma atividade que eu apresento, aguardo a resposta dessa minha do seu estímulo e apresento um novo, deixo um momento livre para expressão corporal e apresento outra atividade com o mesmo objetivo. Eu tenho que ter o objetivo definido naquela sessão, tá, lembrando que deve possuir uma rotina. Vamos ver o tipo de atividades direcionadas também a atenção auditiva, atenção visual, atenção sustentada e dividida, que eu posso trabalhar na minha sessão. Na atenção auditiva eu tenho os timbres, sons do corpo humano, sons de animais e reprodução sonora, musical e outros. Tenho um exemplo de atividades, ditado de sons, ouvir sons, reproducir os sons do corpo ou da da nossa boca nós podemos ouvir o som dos animais e reproduzir o som dos animais. Do cachorro, do gato, da vaca, do bode, do pato, do pintinho, da galinha, do galo e aí vai. Ditado dos palitos com letras do alfabeto ou cores, palitos com cores e distinguir esses sons com a sequência desses palitos. Eu vou criar, eu vou criar propostas porque o músico terapêutico tem que ser muito criativo. Então, esses são exemplos de atividades direcionadas à atenção auditiva. Agora vamos ver exemplos de atividades direcionadas à atenção visual. Cores, balões, tinta guache, glitter, cola colorida, massinha, pandeiro, flauta, apito, animais de miniatura e o violão. São propostas relacionadas à atenção visual. Gente, o violão é um instrumento musical que chama muita atenção dos nossos pacientes ou clientes autísticas. Não tem como ele não prestar atenção. É raro aquele que um violão não chame atenção na sessão. Uma outra proposta de atividades que pode trabalhar atenção sustentada e dividida, atividades com areia, com o lince, que é um jogo muito bacana e que um autista que está sendo trabalhado já há um tempo desenvolve esse jogo de uma forma brilhante é lindo demais. Dá vontade até de filmar para mostrar para a família. Eu não gosto de trabalhar com filmagem. Eu, enquanto mostrepeuta, liga, não gosto de filmar minhas sessões para mostrar para pais. Quando o pai me pede ou a mãe, quando eu falo pai, eu falo os pais. Quando os pais me pedem, a família me pede que eu registre para que eles veem o desenvolvimento do filho, eu faço, envio e logo apago. Certo? E informo a família que eu já apaguei. Envio para a família no mesmo momento e apago. Não gosto de utilizar filmagens dos meus atendimentos para qualquer palestra ou qualquer coisa assim. Não utilizo. Outra coisa, nas minhas sessões, geralmente, alguns casos, os pais participam da sessão. São aqueles casos em que a criança não consegue ficar sem a família de forma alguma. São aqueles casos em que eu preciso que a família também mude comportamentos para que o meu paciente possa ter mudanças. e trabalhar só na orientação após o meu atendimento, eu percebo que em alguns casos eu não consigo essa mudança familiar. Eu preciso que a família entre, participe, ou são aqueles casos que a família pouco participa da vida dessa criança. Que o pai não tem tempo, que a mãe não tem tempo, que eles trabalham muito, ou são promotores, são médicos, são juízes, que são casos que eu já tive, em que os pais chegam e os filhos estão já dormindo. Então, são pais que precisam estar junto mais tempo com essa criança e que a sessão, a minha sessão, é a forma que eu me encontro de fazer com que essa, esse junto aconteça, certo? Quando eu percebo que essa criança muda o comportamento com a presença da família, o que eu faço? eu realizo 30 minutos sozinho com essa criança, realizo os estímulos, as propostas de acordo com o meu objetivo, música operática, do dia e finalizo a sessão 30 minutos ou 20 minutos com a família dentro da sessão, solicitando que a família só faça as intervenções quando permitido pelo profissional, certo? Porque senão a família fala pro menino que não é assim que é pra fazer, é assim, e aí acaba interferindo no processo terapêutico, que não é o nosso objetivo, né? Falando aqui do lince, que é um jogo muito legal, eu falei, eu lembrei desse exemplo, porque o lince é um jogo que pode jogar em família, o jogo da memória, o quebra-cabeça, a cilada, peças de encaixe pra montar robôs, montar animais, montar alguma coisa, o League 4 é um jogo também, que não é um jogo sozinho, é o que dá pra jogar em família, atividades que utiliza a pulsão pra estimular a escrita, massinha e palito. Com o palito eu posso colocar o alfabeto, números, com a massinha eu posso montar, construir uma boneca, um bonequinho, casa, posso construir várias coisas com a massinha, tá? E aí, se a criança autista consegue ter essa criatividade, isso é maravilhoso na sessão. Eu nunca dou resposta, eu sempre dou pistas, o terapeuta musical, ele nunca dá resposta, ele sempre dá pistas, seja essa pista verbal, seja essa pista rítmica, seja essa pista corporal, ele vai dar, mas a resposta não, porque isso não é estimular, ok? Vai estabelecendo em sua atividade uma sequência de pistas, esses são os instrumentos, são modelos de instrumentos que a gente pode ter numa sessão de musicoterapia, mas os instrumentos maiores de grande poste como timbales, tambores, tambores maiores, de grande porte, teclado, piano, são instrumentos que nós temos em sessões que podem fazer parte, aqui, caixa de estímulos que eu posso, em vez de colocar peças coloridas de jogos, eu posso colocar também instrumentos musicais pequenos, pequenininhos, que eu posso estimular o nome deles, o som deles, se é som forte, se é som fraco, e aí eu vou trabalhar o conhecimento dessa criança que já está sendo estimulada há um tempinho, tá? Já não é uma criança que começou agora. Eu vou oferecer também apoiadores de acordo com o que essa criança precisa, se ela precisa, se ela não possui a compreensão de comandos, a linguagem, a comunicação verbal, então eu vou trabalhar com os métodos que eu tenho de conhecimento, que é o PECS, que é o ABA, com imagens, com figuras, apresentando rotina, apresentando o instrumento que eu quero que ele busque, que ele toque, tá? Utilize apenas o que a criança ou o adolescente precisa, eu não vou utilizar um monte de coisas, como eu já falei, um excesso de estímulos, mas eu vou utilizar o que ele precisa, se é socialização, se é comunicação verbal, se é linguagem, se é interação social, se é contato visual, se é atenção, se é concentração, eu vou utilizar o que ele precisa, se é compreensão de comandos, eu vou utilizar o que ele precisa. Precisamos valorizar a habilidade que essa criança tem construída também, muito importante. Na hora também, eu preciso fazer, realizar as tabelas de números e consultas, né? Como é que essas tabelas? Eu preciso ter uma lista de quantas vezes essa criança vai no atendimento, que essa família assinou, qual, que dia foi a consulta, qual foi a data e quando ele está comigo, por quê? Porque quando eu vou fazer esse relatório, eu vou colocar no relatório para uma equipe multidisciplinar ou para a escola ou para um neuropediata que solicita o relatório dessa equipe, quando foi que ele iniciou comigo e quanto tempo ele permanece nos atendimentos, porque isso é importante para o desenvolvimento, para o profissional que está lendo o meu relatório, compreender o tempo de atendimento e de intervenção que está acontecendo para compreender o desenvolvimento dessa criança, o que ele melhorou e o que ele precisa melhorar ainda. O processo de intervenção precisa ser de olho clínico, do que ele precisa realmente, tá? Eu preciso ter um olho clínico, o tempo todo meu olhar tem que ser clínico, tem que ser aguçado, tem que ser realmente diante do que ele, do que o meu autista precisa. Preciso criar um ambiente que possa explorar o máximo a plasticidade do cérebro dessa criança. Então, é por isso que hoje a neurociência, é por isso que eu preciso conhecer o cérebro, porque eu preciso ter em mente que a plasticidade, que a capacidade do aprender, ela acontece dia após dia. Então, eu não, eu, eu tendo esse conhecimento, eu sei que estimulando que essa criança sendo trabalhada e que as intervenções acontecendo em todos com uma equipe multidisciplinar, isso vai acontecer, isso não tem como ter outro resultado a não ser a melhora comportamental e o aprendizado. A conduta profissional do músico-terapeuta no processo de intervenção tem que deixar a criança explorar a atividade, seja ela qual for, de jogo ou de movimento motor. Devemos permitir a descoberta, o excesso na instrução, na intervenção pode ser prejudicada, provoca rigidez no terra. Vou parar aqui um pouquinho agora para a gente poder retornar aqui falando sobre esse processo. Vamos lá. Devemos, então, permitir a descoberta. quando nós temos o conhecimento de alguns médicos, os médicos eles trabalham muito a questão da rotina e de realizar sempre uma proposta da repetição, né? E para o músico-terapeuta é importante o conhecimento dos médicos, mas é importante também entender que a autoexpressão para o meu paciente autista é muito importante, então eu tenho que permitir que ele descubra sozinho o som dos instrumentos, o seu corpo, que ele tenha esse momento lindo de descoberta, tá? É isso que eu quero dizer aqui nesse ponto do nosso slide. Eu não posso provocar nele uma rigidez, ele já é, alguns casos já são até rígidos por si mesmo, já são rígidos por conta das características, né? de algum paciente autista, tá? Característica de cada um deles. Então eu preciso deixar com que ele explore naturalmente, tá? E vamos falar um pouquinho agora do profissional músico-terapeuta. Será que eu estou deixando o meu paciente explorar? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. quando você já é profissional, já está aprendendo e pra você aluno que está estudando, se profissionalizando pra ser um músico-terapeuta, faça sempre a autoanálise. Será que eu estou deixando o meu paciente explorar, aprender, descobrir sozinho? Eu preciso permitir isso. A intervenção, ela é importante, mas eu preciso também permitir isso. Será que estou estimulando em excesso? É sempre uma pergunta extremamente importante. Vamos para a próxima. Meu atendimento possui qualidade? Minhas orientações são importantes para o crescimento da família e da criança? Por que meu atendimento possui qualidade? Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque à medida em que nós vamos ganhando experiência, ganhando um nome como profissional, alguns profissionais deixam de se capacitar em busca de conhecimentos atuais e vai ficando um pouco longe da atualidade, né? Dos métodos que realmente dão resultados. E aí eu deixo de oferecer para o meu cliente a qualidade no atendimento. Será que as minhas orientações para a família estão sendo favoráveis para o crescimento da família e da criança? Então muito cuidado com o que você vai falar, que orientação você deve fazer, tá? E vamos, estamos quase finalizando, vamos só pontuar nesse slide aqui, leitura, escrita, o meu autista, ele só vai acontecer aprendizagem da leitura e escrita, que é uma grande resistência do autista e escrita, quando ele tem a sensação da descoberta, quando ele percebe, quando ele tem atenção, quando acontece a atenção, acontece a concentração, a memória e por fim a aprendizagem. Vamos falar dos tipos de habilidades que provavelmente você irá trabalhar com essa criança. No atendimento no disco operático, nós temos habilidade de linguagem oral, posso trabalhar como? Com a leitura de imagens, de letras, números e palavras, cantando ou falando ou produzindo sonoramente, ritmicamente ou não, com o corpo ou com os instrumentos. Habilidade de linguagem escrita, vou trabalhar com a coordenação motora fina, desenho, grafismo, função, habilidades de raciocínio, jogos e atividades matemáticas, nós sabemos que música é matemática, e aí você vai em busca de como trabalhar com isso na musicoterapia. Habilidades de memória, jogos e jogos eletrônicos, nós temos jogos eletrônicos com sons, com cores, geralmente quem utiliza são os psicopedagogos, mas o musicoterapeuta também pode utilizar para trabalhar atenção e concentração e lembrando que todos eles possuem sons. Habilidades de concentração, jogos, música, dança, teatro e etc. Na minha sala eu montei um palquinho com cortina, com um personagem feminino e masculino, que possui uma pequena acústica sonora, que é um tablado também, onde a criança pode tocar em cima e sente a vibração desse som. Montei um pequeno espaço no pontinho da sala, porque a gente sabe que isso tem um custo alto. É importante que a sala do musicoterapeuta, muito importante falar sobre isso, que isso foi um grande problema que eu tive em dividir sala com pessoas. Hoje eu já não tenho esse problema porque eu possui um espaço grande onde eu posso colocar a mesa lira, onde eu posso montar esse cantinho com esse tablado, com esse palquinho teatral, onde eu posso trabalhar a questão sensorial das percepções nesse espaço, onde o som externo não entra dentro do meu espaço, mas eu já tive espaços onde os sons externos atrapalhavam a minha sessão, espaços pequenos, onde não favorece a expressão corporal do meu paciente que apresenta uma agitação psicomotora e também que necessita de desenvolver habilidades motoras, então eu preciso pensar nesse espaço com quem eu vou dividir e eu posso colocar nesse espaço. Habilidades motora, como eu vou trabalhar com colagem, com pintura, com brincadeiras, com blocos de montar, habilidades sociais, com música, dança, teatro e brincadeiras, gosto muito de trabalhar com sons de mar, cantigas de roda, músicas clássicas, músicas clássicas com, é, pra bebês, mesmo com adultos eu trabalho, porque possuem um som mais agradável aos ouvidos, onde, é, não possuem uma intensidade dessa orquestra que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Agora, eu tenho um autista pequenininho de quatro aninhos, que ele ama ouvir uma orquestra sinfônica, e eu só consigo realizar qualquer coisa com ele em atendimento se eu colocar a orquestra tocando mesmo, não em forma de caixinha de música, mas a orquestra mesmo, tocando mesmo, é o que ele gosta. Muito, muito interessante essa criança. O profissional fala pouco, palavras simples, simples, tá? Com autista eu não posso falar, pega a bola pra tia Lília e traga na mesa. Não, eu tenho que falar palavras simples, tá? Porque ele precisa entender o que eu estou solicitando, eles, pra que não tenham duplo sentido, tá? Então, eu vou solicitar a bola, depois eu quero a bola, depois me dê a bola, e aí eu vou trabalhando essa compreensão de comandos, tá? palavras apropriadas e curtas, né? O que é isso? O que é isso? Bó, tambor, chocalho, violão, o que você quer? Violão, o que você quer? Violão, e aguardar essa resposta do que ele quer. O que você quer? Violão, você quer violão, apresenta um instrumento. que cor é esse instrumento ou esse brinquedo que você está oferecendo, que ele está solicitando, chorando por ele, por exemplo? O que você está fazendo, tá? Tudo isso é uma pergunta, tá? O que você quer cantar? Ah, nós já chegamos, eu tenho casos que a criança diz o que quer cantar, isso é muito legal, é uma alegria enorme pro profissional. Muito bem, é a forma como nós vamos parabenizar. Faça isto, faça isto, pega isto, quer cantar de novo? Ah, que legal! O que você quer? Suco, diga, suco, ok? Então, são orientações importantes que nós precisamos compreender que a criança não vai entender uma frase inteira se ela ainda está sendo trabalhada, tá bom? Ela precisa ser, primeiro, entender palavras simples, frases simples, solicitações simples, para depois ela conseguir compreender o mais complexo. Quase finalizando a nossa aula de hoje, autistas são pensadores visuais e concretos. Muito importante, vocês perceberam, né, que tudo que eu falei do início ao fim, possui um estímulo sensorial, visual, auditivo e concreto. Palavras simples, poucas palavras e falar compreensão, que é a importância da compreensão de comandos. Porque se falar muito, o cérebro não vai processar as palavras e a compreensão não vai acontecer. Lembra do cérebro hiper excitado. Lembra que cada cérebro é um caso, cada caso é um caso. Lembrando que o transtorno do nosso autista é um transtorno de déficit de atenção social. Lembrando também que o meu autista ele possui vários lugares, várias, todas as áreas do cérebro dele possuem comprometimentos, certo? Então, eu preciso pensar que eles são pensadores visuais e concretos. Eu preciso falar muito pouco. O cérebro precisa compreender o que eu estou falando para que ele possa responder para mim. Use comandos curtos, palavras curtas e apoie-se em figuras. Então, todo o meu espaço ele é cheio de apoio de figuras, de rotina, de compreensão de rotina, definidos com com móveis sem mudanças, tá? E quando eu vou realizar mudança, é claro que eu sempre realizo uma mudancinha ou outra, mas não é sempre. E essa mudança é pequena e é trabalhada, tá? E aí, aqui é o jogo eletrônico que eu estou falando de cores e sons que a gente pode ter, tá bom? Mostrando alguns objetos pedagógicos, brinquedos pedagógicos, que devem fazer parte da sessão de musicoterapia. Enquanto eu estou ouvindo uma música, trabalhando uma audição musical, eu posso estar trabalhando com jogo de encaixe, com as cores, com a atenção focada, sustentada. Eu posso, eu tenho que ter esses objetos em sala porque o que uma autista a grande maioria gosta, tá? Observar o perfil da família é o nosso praticamente último ponto aqui. da nossa aula. Se esses pais são permissivos, autoritários, afetivos, presentes, ausentes, até falar um pouquinho sobre isso, né? Se ele impõe regras e rotinas em casa, como é o tom de voz, quantos filhos possuem, se moram em casa, o apartamento, o condomínio, se eles possuem uma vida social ativa ou se eles possuem restrito essa vida social. isso é muito importante para eu poder fazer uma orientação adequada, tá? Então, eu não vou fazer uma orientação enquanto eu não tiver conhecido a família e a criança. Fazer orientações, passar tempo de atendimento músico-operático com a família, junto, se necessário, um atendimento com essa criança. mostrar quais são os métodos que o mosto terapeuta está seguindo e trabalhando, o que será de prioridade no acompanhamento do meu paciente ou do filho que essa família trouxe para mim, tá? Então, qual é a prioridade de primeiro momento para o atendimento e aí, quando a gente alcançar aquele resultado, se é linguagem, se é comportamental, é claro que linguagem sempre vai ser em todos os casos, tá, gente? Mas a questão comportamental a nível de atenção, concentração, de disciplina é gritante, de compreensão de comandos e rotina é gritante, então, eu vou definir o que eu vou trabalhar primeiro, falar para a família e orientar a família para ser trabalhada em casa, verificar o que a equipe multidisciplinar também que acompanha essa criança realiza para que nós possamos ter mesmo objetivos, né, e seguir a mesma linha, quais são os métodos que essa fome trabalha, que essa fome trabalha, para que a gente possa fazer a orientação adequada para essa família em vez de confundi-la, orientá-la corretamente, para que essa resposta positiva aconteça rapidamente, para que a gente possa avançar no processo terapêutico e passar para uma nova, um novo objetivo, uma nova proposta de atendimento, aí, até chegar na questão apenas da socialização, é claro que melhorando um aspecto, melhora todos os aspectos também, né, então, geralmente, é o que nós vamos observar, melhorando o aspecto comportamental, praticamente, todos os outros aspectos vão sendo refletidos na melhora, a melhora vai sendo refletida nos outros comportamentos, nos outros aspectos, seja ela de linguagem social, seja ela até mesmo no sonho dessa criança, tá, o cérebro é o maior instrumento da evolução humana, por isso que até hoje ainda está sendo cada dia descoberto novas questões relacionadas ao cérebro do autista, aos tratamentos com autistas e a medicação adequada para ele que venha e até mesmo se você pesquisar hoje, até mesmo a cura desse cérebro é uma pesquisa atual, mais atual hoje nos neurocientistas para o autista e o músico terapeuta ele precisa estar sempre atualizado e ter realmente postura profissional muito importante isso, lembrando que quando a palavra falha a música fala e aí é onde nós iniciamos todo o nosso processo de intervenção musicoterapia de dentro dessa equipe multidisciplinar fazendo a diferença no atendimento eu gosto muito de pontuar e me emociono quando um neuropediatra de Brasília falou para duas famílias que são acompanhadas que eu atendo aqui em terapia que estiveram encaminhados por ele ele não me conhece mas ele pediu que essa família procurasse um musicoterapeuta porque ele acredita que a musicoterapia é a profissão que atinge de forma mais rápida a área neurológica do autista fazendo todo o estímulo neurosensorial que um autista necessita e com isso vai desenvolver rapidamente todas as questões de necessidades do nosso autista em linguagem socialização e comportamento então e organização dessa estrutura cerebral então eu fiquei muito emocionada com a pontuação dessa fala deste profissional e que nós possamos realmente nos apropriar desta frase quando a palavra falha a música fala e nos apropriar de que a musicoterapia ela realmente é uma profissão que nos traz resultado porque o poder da música ela é grande em nossa vida desde o momento da vida até o período muito obrigada pela oportunidade espero que eu possa ter contribuído para os alunos estudantes de pós-graduação de musicoterapia do Instituto Sinapes para aqueles alunos do Sinapes que estão aí nos assistindo nessa primeira jornada de autismo online uma experiência maravilhosa não só para nós para os alunos que estão aí sem estar de forma presencial por conta do momento que o nosso país está vivendo mas para os professores também que estão aqui de forma online trazendo conhecimento para vocês e obrigada Sinapes pela oportunidade e tenho certeza que essa experiência ela foi rica não só para os nossos alunos mas para todos os professores que estão participando deste momento até mais tchau tchau